Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos o 4º Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens, que acontece em Vila Verde e liga este município com o de Esposente, Famalicão e Barcelos, com o objetivo de responder aos problemas sociais. Destaque também para o Dia Jovem de São Lázaro, que aconteceu ontem e juntou 1.200 crianças à volta de insufláveis e atividades radicais neste arranque de ano letivo. E, por último, a Escola de Engenharia da Universidade do Minho lançou ontem uma agenda para inovação e empreendedorismo de forma a desenvolver uma mentalidade inovadora entre os estudantes. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia!